Ah não, gente, olha isso! Um lanche, um café da manhã, um pré-treino, proteico, pobre em carboidratos pra você que é diabético. Eu não utilizei farinha pra fazer essa receita, então não tem glúten, não tem leite pra você que é intolerante e muito rápido e fácil de fazer. Eu fiz direto na sanduicheira, mas se você tiver uma máquina de waffle, ele fica ainda mais bonito. Não tem mistério, dá pra fazer ela em uma versão menos calórica pra você que é diabético e deseja o emagrecimento, ou dá pra agregar calorias aqui, você diabético magro que está precisando de mais calorias e ao mesmo tempo controlar a glicemia. Vamos pro vídeo? Rodou! Pra fazer essa receita, nós vamos precisar de dois ovos. Os meus ovos pesaram entre 55 e 60 gramas. Vou adoçar com esse adoçante à base de esteve 100%. Vou utilizar uma medida, mas se vocês quiserem a receita um pouquinho mais doce, vocês podem utilizar uma medida pra cada ovo. Vou saborizar com meia colher de sopa de erva doce, mas é totalmente opcional. Vocês poderiam colocar aqui canela em pó ou até mesmo extrato natural de baunilha. Aí fica a gosto. Vou bater os ovos até eles espumarem levemente. E se vocês desejam mais receitas como esta, todas low carb, sem glúten e sem leite pra controlar a glicemia, eu deixo fixado no primeiro comentário do vídeo o link do meu e-book Show Diabetes, caso você se interesse. Esse processo é importante pra tirar aquele cheiro, gosto residual do ovo e a massa ficar mais leve. Eu tenho aqui 10 gramas, uma colher de sopa de cacau em pó 100%, lembrando que eu deixo no descritivo as marcas que eu uso e recomendo, caso vocês queiram conhecer, e uma colher de sopa 10 gramas também de piscilho. E vamos misturar. Percebam que o piscilho vai absorvendo os líquidos da receita e vai formando um gel. O piscilho é excelente pra melhorar o hábito intestinal, pessoas com intestino ressecado, colesterol, triglicerídeos elevado, glicose alta, desde que a dieta como um todo esteja equilibrada para esses objetivos. Nenhum alimento isolado faz milagre. E esse é o ponto da massa. Agora nós vamos para a misteira, ou se vocês tiverem em casa, uma máquina de waffle. Vou ligar a minha sanduicheira, vou deixar ela esquentar um pouquinho, vou untar as duas partes, espalhar bem a massa. Lembrando que se vocês tiverem aí uma máquina de waffle, fica bem mais bonitinha a receita. Então lembrem de preencher todos os cantinhos pra ficar no formato do aparelho que vocês têm aí na casa de vocês. E agora nós vamos fechar e aguardar o tempo da própria misteira. Quando a luzinha acender, a gente já pode retirar. Pra deixar esse lanche ainda mais proteico, eu vou fazer um creminho de whey protein. Eu utilizo esse whey, ele tem 23 gramas de proteína por porção. O sabor chocolate branco com coco e o sabor doce de leite vem adoçado com adoçantes que não sobem a glicemia, estévia e talmatina. Lembrando que outros sabores possuem maltitol, então tem que ficar muito atento ao rótulo. É importante, diabéticos, quando forem comprar o whey, lá na lista de ingredientes verificar quais são esses adoçantes. Se tiver maltodestrina ou maltitol, evitem de comprar. É importante, claro, olhar as gramas de proteína. Pelo menos 20 gramas de proteínas por porção. Esse tem 23. E carboidratos, tem que ter baixa quantidade de carboidratos por porção. Esse, apenas 2 gramas, bem pouquinho. Esse é vegano, bem indicado aí pras pessoas que têm intolerâncias alimentares. Então, aqui, eu vou utilizar uma medida, um scoop. Aqui, eu vou fazer um creme bem simples, apenas misturando água ao whey. Então, eu vou colocar água aos poucos. Eu tenho aqui meia xícara, 120 ml. Vou colocando aos poucos e vendo o ponto do creme que eu desejo. Perceba que ele absorve bem os líquidos. Então, a água aqui é o suficiente para chegar no ponto do creme. Aqui, diabéticos magros que precisam de mais calorias, podem acrescentar nesse creme coco ralado seco sem açúcar. Poderia saborizar também com cacau em pó 100% ou o mais calórico, pasta de amendoim sem açúcar. Lembrando que alimentos que contêm amendoim, é importante ter esse selo pró-amendoim. Uma colher de sopa rasa de pasta de amendoim, nesse whey, 15 gramas, traria quase 100 calorias a mais. Então, tem outros sabores também com cacau. O importante é vocês lerem o rótulo aí e verificarem se não tem açúcar. Essa marca aqui da Colônia, ela tem esse selo pró-amendoim. Que garante que o amendoim é de qualidade, foi bem acondicionado, não tem contaminação. Esse creminho, vocês já podem deixar uma quantidade pronta na geladeira, tampado, no sabor da preferência de vocês, que ele dura aí uma semana. E vocês podem ir adicionando nas receitas que vocês fazem aí. Prontinho, creme de whey totalmente já dissolvido. Eu não vou utilizar todo na receita, porque é uma quantidade maior. E aqui eu vou montar uma versão mais calórica. Vou passar um pouco de pasta de amendoim sem açúcar com cacau. E depois vou cobrir com creme de whey. E depois vou colocar um pouco de pasta de amendoim sem açúcar. E agora chegou a hora mais difícil. Vão provar comigo? Vou pegar um moranguinho. Maravilhosa essa receita. A gente não sente o gosto do piscílio. É como se fosse uma massinha de uma panqueca mesmo. O creminho de whey. A pasta de amendoim dá um sabor especial. Esse morango junto com o cacau. A gente sente a erva doce bem lá no fundo. Eu amei. Façam e deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam dessa receita. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like. Compartilhe com alguém que precisa saber dessa receita. E se ainda não me segue lá no Instagram, fica comigo lá também. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui!